Durante os depoimentos, os índios dos povos suruí descreveram como eram tratados durante a guerrilha, entre os relatos, a opressão, a tortura e o medo da morte. Para não morrer de fome, já que eles não queriam que ninguém nasce no mato, aí a parroce tirava só cará, batata, essas coisas, né? Quando eu cheguei em Xambelá, já tinha companheiro preso lá, no alojamento, todo mundo deitado no chão, em cima de pedra. Durante horas, eles foram ouvidos pelos membros da Comissão da Verdade, composta por uma psicanalista, historiadores e membros do grupo de trabalho que levanta provas acerca das pessoas mortas durante o confronto armado. A audiência teve o objetivo de restabelecer a verdade em relação aos atos de torturas, desaparecimentos e mortes praticados por agentes da ditadura militar na região durante o período de repressão à guerrilha do Araguaia, ocorrido entre 1972 e 1975. Quando eu cheguei na beira do rio Araguaia, aí eu vi uma multidão da polícia do Exército, aí o padre que vivia com nós, eu perguntei o que estava acontecendo, aí o padre falou para mim que não sabia também, porque depois que nós chegassem na aldeia, ele ia me explicar o que era que estava acontecendo. Aí eu fui perguntar para o comandante o que era que estava acontecendo com nós aí e tudo, e ele falou, não, não pergunta muita coisa para mim não, porque nós não gostamos da pessoa perguntar muita coisa, né? Essa foi a primeira audiência pública realizada em uma cidade do interior do Pará. O evento foi realizado em parceria com o Comitê Paraense de Verdade, Memória e Justiça, que investiga casos de violações cometidas no Estado, ajudando a esclarecer como funcionava a organização militar enviada a essa parte do Brasil durante a época da repressão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto